No quarto dia de internação, depois de um acidente de esqui, o estado de saúde do ex-piloto de Fórmula 1, Michael Schumacher, é estável, mas ainda crítico. A assessora pessoal do ex-piloto, Zabin Kemp, afirmou que essa é uma boa notícia, já que o alemão já passou por duas cirurgias para aliviar a pressão intracraniana. Segundo ela, a equipe médica do Centro Hospitalar Universitário de Grenoble, na França, só vai se manifestar quando o quadro clínico de Schumacher tiver alterações. Zabin disse ainda que a direção do hospital pode bloquear o acesso de jornalistas ao local, já que a alta concentração de pessoas estaria atrapalhando o funcionamento dos serviços de emergência.